Ai Valerota! 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 In the silence, even now, after all of these years You're the light in my darkness Darling, please, it's been close and you'll hear This love in the silence, even now, after all these long years You're the light in my darkness Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh A gente leu que o policial tem certeza que acertou o tiro na poderosa Gente, se ela morreu e se ela tá muito ferida A gente tem que torcer pro Miguel encontrar a Poderosa, gente, é isso Ah, mas vai, vai, tem certeza O problema é que eu não sei se o Miguel vai ajudar a Poderosa a continuar fugindo da polícia Ah, mas eu acho que o Miguel vai tentar convencer a Poderosa a se entregar E se ela não quiser, ele vai comunicar à polícia, assim É isso, é isso, o Miguel é muito certinho Ele faz o que é correto Ah, mas daí entregar a Poderosa? E o tal do Tobias vai com tudo pra cima dela E outra, gente, se a Poderosa for presa, não vai ter como ela provar que não matou o pai Doutor, doutor Poderosa, como é que ela tá? Ela tá bem? Ah, claro Ela perdeu muito sangue e tá bem fraca Precisa ser operada porque a bala tá alojada no fígado E ela tá entrando em choque também Mas olha só Calma Vamos torcer pra que o projétil não tenha atingido nenhuma veia ou artéria Doutor, salva a vida da Poderosa Por favor Essa é a minha missão, senhor O meu compromisso é salvar vidas E a minha missão é salvar a vida dela Então por favor, doutor Deve ser do seu conhecimento que ela é procurada pela polícia E a assistente social do hospital tem a obrigação de informar que ela deu entrada Claro Eu compreendo Eu acho que eu vou ligar pro advogado Pra garantir que ela se restabeleça aqui Ótimo Essa é uma boa medida Ah, ótimo Obrigado, viu doutor? Muito obrigado Poderosa vai sair dessa, furacão Ela vai ficar bem Por que ela não procurou a gente, Miguel? Por quê? Não A Poderosa é cabeça dura Até parece que você não sabe se é a melhor amiga dela, furacão Ela não procurou ninguém porque não quer prejudicar a gente A Poderosa tem aquele jeito que parece um trator que vem removendo a terra, sabe? Mas no fundo ela é uma florzinha Uma florzinha que tem medo do vento de espetalar ela O que tu é essa de chamar a Poderosa de florzinha, Hugo? Você tá com ciúme? Pois não fique não, viu? Pois eu só tenho olhos pra você Você é o amor da minha vida Meu buquê de flores Isso não é hora de ficar falando bobagem, não, rapá Não tô falando bobagem, não, seu gente Tô falando a verdade Eu amo a sua filha Eu tô contigo, Miguel Poderosa é forte E vai sair dessa Doutor Francisco, muito obrigado Miguel, eu vim assim que eu pude Muito obrigado, doutor Francisco Muito obrigado Oi a todos Eu estranhei que você tivesse marcado aqui no hospital Aconteceu alguma coisa? Então, doutor A Poderosa, ela tá sendo operada Mas ela, ela tá sendo acusada pelo assassinato do Sr. Ramiro Pelo visto, vocês não tão sabendo da prisão do Tobias Prisão do Tobias? Ele foi preso Dentre outros crimes, pelo assassinato do pai E tentativa de assassinato da Poderosa Meu Deus Obrigada por avisar, Sandy Você também Outro Tchau A Sandy Diz que seu Oxente ligou Avisando que a cirurgia da Poderosa Teve algumas complicações Ela perdeu muito sangue Tiveram que tirar um pedaço do fígado Onde a bala se alojou Ela não está fora de perigo Infelizmente Os próximos dias serão cruciais Um tiro do fígado não é brincadeira Mas pelo menos é um álcool que se regenera Bom, mas o mais importante é que a nossa amiga resistiu à cirurgia Eu tenho certeza que ela vai se safar dessa Poderosa é cascuda Mas é exatamente isso que ela tem que perder Tanta casca Que não dá mais pra saber quem ela é Eu acho que agora ela vai ter paz com Tobias presa, Mademoiselle Uma coisa eu aprendi, Mike Tyson A nossa paz Não está no outro